E aí, gritem para mim, o almoço estava gostoso? Legal! Só que aí tem um problema, né? A gente come bastante, a gente come aquele almoço gostoso que foi servido aqui hoje, bate aquela zica, né? Aí, o próximo palestrante me deu uma ideia muito legal. Como é que a gente faz para poder espantar o cansaço? Óbvio, a gente levanta uma Geekindama. Então, vamos fazer isso? Tá bom. Gente, esse aqui é o David Art, já para fazer o Jabá, ele é youtuber, depois vocês procurem aí, o canal dele é legal, eu tenho uma entrevista lá. Enfim, ele vai fazer uma Geekindama aqui, não sei o que vai acontecer, mas vamos lá, eu vou participar também. Boa tarde, pessoal. Então, essa questão da zica aí, também tem a ver um pouco comigo. Toda vez que eu vou dar palestra, dá alguma zica. Ou cai a internet, cai o microfone falha, dá alguma zica. Às vezes dá certo, tipo, eu fui no Rio de Janeiro, deu certo, graças a Deus não deu nenhuma zica. Ainda bem. Então, eu vou pedir a colaboração de vocês aí, para matar essa zica aí, esse Majin Buu. Todo mundo conhece Dragon Ball aqui? Aí sim. Beleza. Quem que a gente chama para matar esse cara aí? Vamos fazer a Geekindama, então. Eu vou falar boa tarde, porque vocês falaram boa tarde muito fraco. Eu vou falar boa tarde, eu quero uma boa tarde mais forte. Aí vamos ver se o boa tarde de vocês vai encher essa Jinkidama aí de World Press. Beleza? Boa tarde, World Camp. Boa tarde. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se a gente ajudou o Goku. Aí, ó. Já enchei um pouquinho. Precisa demais. Vamos gritar mais alto. Vamos lá. Boa tarde, World Camp. Boa tarde. Foi melhor. Aí sim. Quando falou vai Corinthians, foi o que... Seguinte, ó, falta pouco. Então, para esse último, eu vou pedir boa tarde, mas todo mundo com a mão assim para cima, por favor. Vamos fazer diferente? Fiquem em pé. Vamos lá. Vamos levantar. Vamos espantar a preguiça. Vamos. Isso aí. Vamos levantar o auditório. Vamos fazer barulho. Vamos. Eu vou... Ó, o pessoal lá na cabine está com a mão levantada. Aê. Olha que bonito. Que bonito. Eu vou contar até três. Eu vou falar boa tarde. E aí vocês vão falar boa tarde. Tipo, não só boa tarde. Vamos fazer barulho para cada. Vamos fazer assim? Bate o pé, bate a mão. Bate o pé, bate... Beleza? Enfim. Pode ir. Pronto? Vamos lá? Vamos contar até três para ficar mais fácil? Vai. Um. Dois. Três. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Aê, porra. Agora sim, hein? Vamos matar agora. Passa aí. Ó, agora o negócio ficou embaçado. Vamos lá, Goku. Mata esse Madin Bu aí. Aê. Pessoal, uma salva de palmas para vocês. Vocês enviaram as energias ruins para o limbo. Foi pega de surpresa nessa também. Obrigado. Gente, agora sim, né? O sono foi embora, né? Esses rostos felizes aí. Então, é o seguinte. O David vai dar uma palestra super legal. Não durmam, por favor. Mantenham esse bom sorriso no rosto, beleza? Então, uma salva de palmas para o David, por favor. Pessoal, seguinte. Eu vou falar sobre marketing digital. Eu vou falar como vocês podem utilizar o WordPress como uma ferramenta para ajudar no seu marketing digital. Não só isso. Eu vou falar também como nós utilizamos o WordPress no nosso negócio. Que é um negócio de marketing digital também. Tá bom? Antes de começar, de cair no conteúdo mais denso, técnico, eu tenho que falar para vocês duas coisas. Duas coisas importantes que me fizeram estar aqui hoje. E também, claro, contar a história é um pouco de marketing digital, né? A primeira coisa é essa cena bonita aí. Alguém conhece essa cena? Pega metrô lotado todo dia, já pegou? Aí, quanto pobre, né? A primeira cena foi essa que fez eu estar aqui hoje. A segunda cena, claro, a segunda coisa é o WordPress. WordPress, minha vida, casa comigo. Então, vou começar me apresentando de forma formal, como vocês já viram até então. Eu sou o David. Estou aí na estrada desde 88. Nessa foto aí, estou com uns amigos aí. E é o seguinte, eu sou designer. Sou empreendedor. Sou ZL. Vocês sabem que vocês queimaram seus filmes, né? Na hora que o amiguinho levantou, o outro já está olhando o notebook ali, o outro já começou a mexer a mão no celular e tal. Mas, beleza. Somos ZL. E eu trabalho há mais... Está completando 10 anos, tá? Aí eu já atualizei a palestra. Então, eu passei pelo Itaú, no Senac, além de estudar, eu dei aula, na Invisio, na Digital House eu dei aula recentemente, espero voltar lá. E na Ignição Digital foi a minha última empresa como funcionário, efetivamente, que eu trabalhei por quase 3 anos de forma remota. E no Marketing Digital eu estou mais ou menos uns 5 anos. Bom, a minha história começa em 2013. Então, em 2011, 2002, eu trabalhava com o Front, não tinha o meu salário e tal. Eu entrei na faculdade de Design. E aí, eu nunca gostei, eu nunca quis trabalhar com Design Gráfico. Eu falei, vou fazer um estágio em Design Gráfico, que a hora é agora. Porque se eu não fizer agora, perrou, não vou fazer mais. Então, em junho de 2013, eu entrei no estágio de Design Gráfico. Estava todo felizão e tal. Só que, em setembro de 2013, aconteceu alguma coisa. Estava eu lá, um estagiário normal. Beleza? Mais um dia de trabalho. Como eu falei, eu sou da ZL, então, eu estava indo pegar o trem na Estação Dom Bosco. Esse trenzão aí, bonitão. E aí, é mais ou menos um quilômetro lá da minha casa, para Dom Bosco. Eu vou a pé, né? Aí, nisso, eu estava descendo a rua e encontrei algumas pessoas, né? Quando você pega... É meio coisa de pobre, assim, né? Quando você pega muito metrô, você acaba decorando a cara de quem pega metrô com você, né? Aí, eu vi uma pessoa voltando, eu falei, tá meio estranho isso daí, né? O pessoal só desce, não volta a esse horário. Eu vi uma segunda pessoa. Falei, vixi. Na terceira, eu tive que perguntar. Eu falei, e aí, mano? Beleza? O cara falou, e aí, alemão? Porque, na periferia, alemão, todo branco que nem é alemão, né? Aí, ele falou assim, cara, é o seguinte, está um caos lá, o trem. Não está funcionando nada. Está horrível. Eu estou voltando para pegar o busão. Falei, beleza. Vou seguir aí, em frente e tal, porque a gente não acredita no ser humano. Vai, que era um Moya mentindo para mim. E aí, eu continuei descendo. Quando eu cheguei na Dom Bosco... Complicado, né? Aí, eu tive a brilhante ideia, que eu quero que vocês me ajudem aí. Quando o metrô ou o trem trava, quebra, o que a gente vai fazer? Não, além de tirar fotos. Daí, não pula para a palestra? Espera aí. Qual que é a alternativa que a gente faz? Busão. Aê, você é pobre que nem eu, porra. Então, eu fui tentar pegar o busão. Parque Dom Pedro. É assim, né? Aí, eu tive a ideia de fazer o seguinte. Eu falei, pô, já que está assim, eu vou subir lá, vou voltar para casa. Lá tem um ponto final. Tem um ônibus, pego uma perua, tal, sento, vou de boa, sentado. E foi isso que eu fiz. Só que... Eu estou contando essa história em 2013, né? O que nós tivemos aqui no Brasil em 2014? Onde foi a sede da Copa, o jogo inicial? Daquera. Estava um caos, um percurso que hoje em dia eu demoro 10 minutos, no máximo 20. Eu demorei uma hora e meia. E aí, chegamos naquela primeira parte ali. Primeira foto. Cheguei no metrô, estava assim. Aí, eu fiz isso com a nossa amiga ali. Falou, tirei foto, fiz vídeo. Para mostrar para o chefe. E aí, eu peguei e falei, cara, eu tentei, né? Deus está vendo. Eu não vou hoje. Não vou hoje. Quem trabalha com design sabe que, às vezes, a gente fica sem demanda um pouco, né? Tipo, fica esperando e tal. Não tinha muita coisa urgente. Falei, não, não vou hoje e tal. Liguei lá, beleza. No outro dia, fui trabalhar normalmente, pensando eu. Só que, quando eu cheguei lá, meu chefe estava assim. Eu senti um clima meio ruim, né? Passou o almoço, ele me chamou na salinha. E começou. Ele falou, o pessoal que é da Zona Leste veio. Eu falei, pô, da Zona Leste veio, né? Tipo, pensando que era o pessoal lá de Itaquera, Turalvim. Era o pessoal da Anália Franco, da Moca. Para quem conhece São Paulo, é tipo o alto da Zona Leste. Essa parte aí, Itaquera, Guaraná, é tipo a parte que o pai do Simba fala, não vai lá, sabe? No Rei Leão. Então, ele estava comparando eu com esse tipo de pessoa. Mas, beleza. E aí, ele começou a falar, a minha primeira reação foi ficar puto. Falei, pô, esse cara está mentindo, desgraçado, quer passar, enfim, eu sou estagiário, pô, que não sei o quê. Só que aí, eu comecei a pensar. Eu não respondi. As gravações que eu tinha, eu desisti de passar para ele. Aí, veio uma vozinha que ficou assim. Ô, David, seu chefe é um trouxa mesmo. Mas não quebra tudo, não. Sai desse emprego. Para que você está aí? Você não precisa disso. Quebra um notebook na cabeça dele, mas depois vai embora. E aí, eu fiz isso. Ele continuou falando, eu deixei. E segui. Então, quando... Tem designer aí? Show. Tudo pobre também. O designers, quando vocês procuram um emprego, quando vocês precisam de um emprego, o que vocês fazem? A primeira coisa que vocês fazem? Ih, peraí. Eu falei que deu zika? Eu falei que ia dar zika? Kindama foi muito fraca. Sempre da zika. Glória a Deus. Deixa o Max ali ajudar. Foi? Obrigado. Uma salva de palmas para o Max. Essa zika é pouca, né? Bom, aí aconteceu o seguinte, né? Eu comecei a pensar, tal, eu não respondi. E aí, eu estava perguntando para vocês sobre o que vocês fazem, né? Vocês não responderam. O que é? Não, além de chorar. Portfólio. Alguém falou aí? Parabéns, depois você ganha um livro. Mentira, não tem não. Aí, eu fui arrumar o meu portfólio. Beleza. Fui arrumar o meu portfólio e eu falei o seguinte. Cara, eu quero fazer o meu portfólio em WordPress. Aí, eu falei para o meu amigo ali, o Edmilson, que está ali. Falei assim, cara, eu quero fazer em WordPress, eu não manjo. Ele começou a me passar os negócios em WordPress e tal. E aí, eu fiz em WordPress. E nessa época aí, ele falou assim, cara, eu estou estudando marketing digital, tenho uns negócios assim, eu sei que você sempre quis ter um blog e tal. O que tal a gente iniciar alguma coisa? Falei, firmeza, né? Então, estou sem nada para fazer aqui, vamos que vamos. E aí, começou a minha história. E por isso que eu estou aqui. Então, o projeto começou em outubro. A gente ficou planejando aí, fazendo as coisas. Em janeiro de 2014, eu saí do emprego. E em fevereiro de 2014, eu construí a página do Facebook. E em abril de 2014, saiu o blog. Então, o blog vai completar cinco anos no ano que vem. E aí, tem esses dados aí, hoje em dia. É um blog de design, tá? Alguém conhece o blog aí? Obrigado, hein? Acessem lá e se inscrevam no canal. O blog tem sempre, tem essa média aí de visitas, fanpage, né? O Facebook, quando era bom. Tem o YouTube. O YouTube está com quase 14 mil. O Facebook também. Se juntar, se todo mundo combinar direitinho aqui, chega a 14 mil hoje. Tá bom? Vamos ajudar. E aí, a gente tem algumas coisas. Os e-books que nós vendemos. Nosso curso. Tem alguns alunos aí. E tem os outros cursos que a gente está lançando agora, que é o de Flexbox. Essa semana. Que a gente lançou só para uma lista exclusiva. E para os fundamentos do design visual, que vai sair no final do ano. Aí, eu tenho um projeto paralelo. Secundário. Que foi tudo orgânico. Inclusive, a gente nem mexe tanto. Que é a Desanimador. Que também é um blog que eu tenho. Que tem alguns acessos. Tem um Instagram. Alguém conhece aí também? Show. Beleza. Então, depois vocês, por favor, sigam a gente. Ajudem o pai aí, por favor. Agora, eu vou falar por que vocês devem entender sobre marketing digital. A primeira coisa é porque todo mundo está conectado. Eu coloquei ali quase porque minha mãe não está ainda, um pouco. Tem um pessoal que ainda não está. Mas, todo mundo está conectado. Não tem como fugir disso daí. O pessoal está no celular. Não tem como fugir. Então, vocês têm que entender de marketing digital para o seu negócio. E o marketing digital é um conjunto de estratégias aplicadas à internet. É utiliza de SEO, mídias sociais, e-mail, chatbot. É um conjunto de técnicas. Tá bom? E aqui eu vou dar alguns motivos para vocês utilizarem o marketing digital no negócio de vocês. Independente se o negócio digital de vocês sejam diferente do meu, sejam de outro nicho. Eu acredito que pode ajudar bastante. O primeiro ponto é porque dá mais visibilidade, gera mais valor para o negócio de vocês. O segundo, melhor custo-benefício comparado com outras opções tradicionais. É mais fácil de mensurar os resultados das ações. É. As decisões de compra normalmente começam com uma pesquisa. Todo mundo está online e não tem como fugir. E principalmente também porque, muito provavelmente, o concorrente de vocês já está na internet. Então, vocês não estão perdendo tempo. Estão deixando dinheiro na mesa. E quando a gente fala de marketing digital, a gente tem essa expectativa aí. Vai descer, vai chegar, vai... Só que, quando a gente começa a trabalhar com marketing digital... Opa, peraí que deu um tchute aqui. Peraí, peraí. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos voltar. A expectativa é essa. A realidade vocês já viram, né? Infelizmente. Quebrou a minha piada. Mas, beleza. Aí, quando você começa a trabalhar com marketing digital, é isso. Você tem aquela expectativa que vai chegar chegando quando você desce a rampa de bicicleta, você bate a cara. Basicamente é isso. Maldade, né? E uma coisa que muita gente não fala sobre marketing digital, que é interessante falar, às vezes é interessante falar as coisas óbvias. É que no marketing digital, muita coisa se resume a tráfego e audiência. Ou quase tudo se resume a tráfego e audiência. Se você tem bastante dinheiro, você investe propaganda, vai ter um monte de tráfego, óbvio. Mas se você não tem, você tem que procurar algumas alternativas. E aí eu vou mostrar para vocês. Mas, basicamente, todas as ações são baseadas, são em voltas disso daí. Então, a conta é bem simples. Quem tem tráfego, vende. Quem não tem tráfego, ou não vende, ou vende pouco. Então, é muito importante você ter tráfego aí no seu negócio digital. Só que só tráfego não é o suficiente, muitas vezes. Pelo menos, depende do seu negócio digital. Se for só AdSense, por exemplo, talvez sirva. Mas, só tráfego não é o suficiente. Você precisa de autoridade, você precisa ter uma boa reputação. E isso você consegue com bom conteúdo. É uma conta fácil. Se você fizer bom conteúdo, as pessoas vão te enxergar como uma autoridade no seu segmento. Você vai ter uma boa reputação. E com isso você vai conseguir girar receita. Então, agora eu vou falar como a gente utiliza o WordPress como uma ferramenta de marketing digital aqui no Chief of Design. Começando aqui, explicando como que a gente rentabiliza o nosso projeto. A gente tem infoprodutos próprios, como eu citei no slide anterior. Afiliado, a gente vende. É tipo aquela moça da Avon, sabe? Se vende, ganha um em cima. Só que pela internet. Outros produtos relacionados que surgem, tipo palestras, workshops, caneca, camiseta. E publicidade também. AdSense, apesar de dar pouco, no meu caso, também entra com uma receita. E outras ações, tipo a Uninove, por exemplo, quer anunciar no meu blog. Então, é como uma ação aí de publicidade. E assim a gente rentabiliza isso daí. Tudo isso daí é marketing digital, que a gente utiliza. E no nosso marketing digital, é baseado principalmente no embalde marketing. E depois aí tem um marketing de conteúdo. Embalde marketing, eu vou falar mais para frente. Outbound marketing. Seria aquela publicidade, aquela coisa mais direta, sabe? Do anúncio que nós temos aí. O embalde marketing é um conjunto de estratégias para você trazer o público até você de uma forma não invasiva. De uma forma não interruptiva. Que você gere valor para aquele seu público. Então, tem alguns pontos interessantes sobre embalde marketing. Ele concentra-se no conteúdo para atrair o público. Não naquela propaganda tradicional. O cliente chega até a empresa. No nosso caso, bastante por SEO, mas mídias sociais, entre outras coisas. É uma comunicação de via dupla. Então, você comunica, o cara interage, comenta. Não é aquela coisa estática, chata. Menor custo de dinheiro, menor investimento. E quando você consegue captar alguém, quando a pessoa se torna fã do seu conteúdo, você fideliza aqui e dali. Obrigado. E também uma coisa interessante, pelo menos no nosso caso, os conteúdos são gratuitos. E podem ser acessados a qualquer momento. Tem essa frase aí desse cara, que ele é um dos grandes nomes do embalde marketing. Ele tem essa primeira frase, que é bem conhecida. Muitos de vocês já devem ter visto. Que é, não construa links, construa relacionamentos. E tem a próxima, que eu embuti aí. Que é, a melhor forma de vender algo, não é vender nada. Ganha o reconhecimento, ganha o respeito das pessoas. A confiança, né, daqueles que podem vir a comprar de você. Então, o embalde marketing se trata disso. E dentro do embalde marketing, né, pode ser várias coisas. O embalde marketing pode ser um negócio mais amplo. Nós trabalhamos, principalmente, com marketing de conteúdo. Então, nós entregamos valor para a pessoa. Muitos de vocês aqui devem ter conhecido o Chief of Design. Ou por YouTube, um vídeo que vocês digitaram lá e quer solucionar uma questão. Um artigo, tipo, de cor, de tipografia. Vocês estavam com dúvidas. Isso daí, a gente gera valor de graça. Não pede nada em troca. E isso é o nosso marketing. Então, vamos lá. E onde que o WordPress entra no embalde marketing, né? Primeira. Primeiro. Blog. Nós utilizamos o blog como estratégia de embalde marketing, de marketing digital. É importante ressaltar que blog, hoje em dia, é diferente do que começou, enfim, que era um diário. Hoje em dia, o diário é o Instagram, né? O blog, hoje em dia, é uma mídia independente, alternativa. Ela gera valor. Os blogueiros, as blogueirinhas, né? São, tipo, meio que celebridades. É um portal, realmente, né? Mudou um pouquinho do que... Quando começou, por exemplo, com o WordPress, foi feito. Então, hoje em dia, é algo um pouco maior. E as vantagens de ter um blog, independente se você trabalha com conteúdo, assim, que nem eu, que é especificamente isso. Mas, eu acho que toda empresa pode ter um blog. Porque tem vários pontos que ele soluciona. Por exemplo, ele pode atrair o público, né? E com isso você consegue conhecer melhor o perfil do seu público, do público que está te seguindo. Ele mantém o relacionamento. E prover valor para eles. Muitas vezes, você soluciona o problema sem o cara mandar um WhatsApp, sem ficar entrando em contato com o SAC. Você constrói um conteúdo lá, o cara resolve tudo sozinho e ainda fica fã da empresa. Facilita o processo de venda, mostra oportunidade. Muitas vezes, a pessoa está procurando, mas ela realmente não tem noção do que ela quer. Ela, tipo, tem uma ideia meia vaga, você mostra oportunidade para ela. E é interativo. Então, é uma via de mão dupla. E dinâmico. Você atualiza ele. A pessoa vai entrar no site sabendo que terá mais conteúdo com o tempo, enfim, na semana. Quando eu falo de blog, muita gente pensa no Medium. O Medium é bom. Só que eu acho que tem que ser um canal alternativo. Se você tiver um negócio mesmo digital, talvez o Medium seja mais ou menos. E por que o Medium é mais ou menos? Para um negócio digital. Se o seu objetivo é só escrever um artigo e deixar lá, beleza. Se você for trabalhar com isso, talvez não seja legal. Porque é uma casa alugada. Você não manda. Quando você não manda, quem vai gerar valor, quem vai gerar receita é o Medium em cima do seu conteúdo. Não é você. Então, o tráfego, você pode conseguir tráfego, o pessoal pode te encontrar, mas vai para o Medium. Então, você não pode colocar um AdSense, por exemplo. Você não pode fazer publicidade. Então, é metade. A autoridade e a reputação tem muita distração no Medium. Tem muito conteúdo bom, tem conteúdo ruim. Isso prejudica também um pouquinho a autoridade e a reputação. Você consegue, óbvio. É uma rede social boa. Mas, se for para um negócio digital, talvez uma alternativa, uma segunda opção. Beleza. Então, eu falei sobre autoridade, falei sobre como criar conteúdo. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode conseguir tráfego. Como eu falei, é tráfego mais autoridade mais reputação, beleza? Você pode conseguir tráfego com dinheiro, se você tiver muito anúncio. Ou com SEO, otimização para buscadores. Que, na verdade, é só para o Google. No nosso blog, 70 e poucos por cento das visitas vem através de pesquisas no Google. Basicamente, a gente não tem acesso pago. A gente só anuncia quando tem um produto, tem que fazer remarketing. É mais ou menos desse tipo. Normalmente, é tudo orgânico. E o orgânico do Google é muito interessante porque a pessoa está procurando por aquilo. É um tráfego segmentado. Então, tem alguns casos aí. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Por exemplo, tem o primeiro aqui. Essa primeira imagem, a gente está em primeiro. Está no card e está na segunda opção ali do Google. Tem um outro artigo ali. Grid, a gente aparece no card e no primeiro resultado. O que é design? A gente aparece primeiro. Design, a gente aparece segundo, depois do Wikipedia. Eu não considero o Wikipedia um concorrente. Tem vários termos que são interessantes para nós. Nós estamos nessas posições aí. Se não está em primeiro, está em segundo, está em terceiro. Não sai da primeira página. E isso é tráfego segmentado. A pessoa está procurando realmente por aquilo. Não é mais um likezinho de curioso. Sobre o WordPress e o que a gente utiliza no nosso dia a dia. Basicamente, de plugins, que é a parte mais prática. Para criar esses conteúdos, nós utilizamos o Yoshi de SEO. Que é básico, todo mundo conhece. Algum plugin para duplicar o post que precisa. Post relacionado, isso também é algum plugin que ajude. A gente tem um campo customizado. A gente insere um subtítulo. Então, nós temos o título. E tem um campo customizado que é o subtítulo. Quem for programador consegue fazer isso também na mão. E plugins para redes sociais. Eu coloquei um asterisco ali, porque às vezes um plugin para rede social pode interferir um pouquinho na performance. Que é o próximo quesito. Então, SEO, basicamente, é conteúdo mais performance. É estudo de concorrente, é um monte de coisa. Mas, conteúdo e performance tem que ter. Então, conteúdo, a gente utiliza aqueles plugins do nosso dia a dia. Basicamente, performance. Plugins para deixar o seu site mais veloz. A gente tem esse W3 Total Cache. Tem outros, vocês podem procurar. Plugin é teste, qual se adequa melhor ao seu trabalho. E performance de imagens também. Que é uma coisa bem relevante. As imagens precisam carregar de uma maneira mais rápida o seu site. E aí você tem a ajuda do nosso querido WordPress com alguns plugins que podem ajudar vocês. A segunda estratégia que a gente utiliza no WordPress é para criar landpages. Então, o que é uma landing page? Landing page é uma página de destino que normalmente tem um objetivo. E normalmente esse objetivo é a conversão de quem está visitando. É captar os dados para você manter relacionamento. Seja e-mail, a gente já utilizou chatbot, como teve a outra palestra. E, em troca, nós oferecemos algum material de valor para a pessoa. Então, oferecemos um e-book, uma aula. E a pessoa baixa lá, coloca, sem compromisso, sem nada. Está bem. Aí, essas duas páginas, por exemplo, nós fizemos Nordpress. Tem o primeiro print ali, que é do e-book de portfólio. E landpages, lembrando, normalmente são simples. Ao menos que seja uma landpage mais complexa, vocês podem ter. Mas, é assim, título, descrição, imagem, ou vídeo do lado, botão e pronto. E tem esse outro aí, que é do sorteio do Orte Camp. Tem até o nosso amigo ali, que foi sorteado. Então, estava sorteando o ingresso do Orte Press. Se ele me seguisse. E as landpages precisam ser rápidas, precisam ser fáceis de fazer, precisam ser fáceis de testar, de lançar. Para isso, vocês podem utilizar page builders. Aquelas páginas que vocês viram, nós fizemos em page builders. Como são páginas que não tem essa questão do SEO, precisam ser rápidas, você pode utilizar um page builder. E aí, tem vários, a gente utilizou Elementor, Optimize Press. Enfim, você pode ir testando, tá? Tem cada negócio aí, você vai se adequar melhor a um plugin. A próxima parte que a gente utiliza do Orte Press é teste. E aí, para teste também, se não tem plugin, tem integração com as ferramentas de teste, com o Orte Press. E a outra parte é e-mail marketing, que também, se não tem plugin, tem integração com o e-mail marketing. Então, no Orte Press você consegue integrar tudo isso, inclusive o chatbot também, que teve a outra palestra. Então, com o Orte Press você consegue, desde a captação do cliente, até ele se tornar um lead, até a venda. Essa é uma landing page que a gente construiu num page builder, tá? Que é uma página de venda. Mas, você pode construir outros tipos de páginas de venda também, dependendo da estratégia do seu negócio. Pode ser um hangout perpétuo, né? Um webinar perpétuo, o pessoal utiliza bastante. Pode ser aquele esquema de vender com quatro vídeos, depois você faz a oferta para o cara. Tudo isso dá para fazer com o Orte Press e com plugins do Orte Press. Até mesmo loja virtual, né? Isso daí vocês sabem. Então, para criar páginas de vendas, você pode utilizar page builders, integrações com o sistema de pagamento, sempre tem. Se não tiver com o Orte Press, com certeza não vai ter com o outro, né? O Orte Press tem para tudo. O e-commerce. E até o pós-venda. Então, você pode até entregar o que você vendeu para o cara com o Orte Press. No nosso caso, a gente ainda não utiliza, né? Eu peguei essa imagem aí do parceiro lá do blog da Hostnet, que ele entrega todo o conteúdo digital dele no próprio Orte Press. Ele utiliza aí um tema. Mas você pode utilizar o Sensei. Enfim, você pode fazer na mão, na unha. O Orte Press, ele consegue pegar todo esse ciclo aí. Desde a captação, da descoberta, até o pós-venda. E outras estratégias, tipo esses pop-ups. A pessoa entra no artigo, aparece um pop-up que tem a ver com o assunto, para que ela possa se cadastrar, possa continuar lá no nosso conteúdo. Outro exemplo. Tudo com o Orte Press. Plugins do Orte Press. A pessoa vai sair da página, aparece esse pop-up. Ei, espera um pouco aí. Vai não. Fique aí, pelo amor de Deus. Para finalizar, eu mostrei aqui, tá? Como vocês podem utilizar o Orte Press de cabo a rabo. Mas talvez tenha gente falando aí, ah, não quero utilizar o Orte Press ainda. Não sei se eu devo utilizar. Então, eu vou mostrar mais algumas coisas, tá? Porque vocês devem utilizar. Vocês devem utilizar, porque a curva de aprendizagem é bem pequena comparada com outras. O Orte Press é fácil, vocês estão vendo aqui. A comunidade é gigante. Olha esse povo bonito aqui. Tem muita pessoa, tem muita gente desenvolvendo, produzindo para o Orte Press. Tem um maior número de plugins. Se não tiver plugin para o Orte Press, com certeza não vai ter para outro. Mais ou menos assim. Porque o número de plugins é gigantesco. É seguro. A comunidade é gigante. Então, eles vivem trabalhando nisso daí. Inclusive, né? Normalmente, quando dá um problema de insegurança, normalmente é mais erro humano mesmo, né? Tem muita coisa em português. É o CMS mais utilizado no mundo. E não precisa fazer do zero. Para quem trabalha com marketing digital, com conteúdo, tem que testar rápido, tem que lançar rápido. Se você esperar para lançar amanhã, o seu concorrente vai lá e lança. Se você esperar para lançar muito, para testar a sua ideia, ela passa. Você perde a onda, perde o momento. Por isso que é interessante o Orte Press. Você consegue testar rápido. Você consegue fazer as coisas rápido. E, para finalizar, tanto o marketing digital quanto o Orte Press, eu encaro como um martelo. O martelo é uma ferramenta comum. Todo mundo pode utilizar. Dependendo de quem for utilizar, você vai construir algo legal. Pode construir sua casa, você vai construir algo legal. Mas, se você utilizar de forma errada, ou cair em alguma mão que quer fazer coisa errada, ele também pode destruir o seu negócio. E, a última dica que eu quero passar para vocês é que não sejam mais um, igual nós temos aí. Conteúdo, não adianta você produzir conteúdo por produzir só focando em dinheiro. Você tem que ser você, tem que ser verdadeiro, tem que fazer porque gosta. Se não, não vai rolar. Se não, as pessoas vão perceber que é falso. Se não, você perde a reputação. Você não, vai para baixo sua autoridade. Se você mente, você dá uma de Bell Pass, vai lá para baixo. Entendeu? E não volta, a internet não volta. A internet, ela vai te perseguir até o final. Beleza? A última frase, que é o seguinte. Conteúdo constrói relacionamentos. Relacionamentos são baseados em confiança. E aí sim, confiança gera receita. Beleza? Senhoras e senhores, muito obrigado. E aí? E aí E aí E aí Se inscreva no canal.